Complementando, o que eu sinto, acho que foi um pouco do que a Aline falou, e vi essas manifestações ontem, inclusive, de parte do público LGBTQIA+, é que assim, eles não se sentem representados pelo presidente e muitas vezes eles se sentem discriminados e são, de fato, discriminados pelo presidente. E você, como uma representante deles, como eles se identificam com você, eles esperam de você um acolhimento. E acho que quando você apoia um presidente que não apoia eles, que é contra eles, eles se sentem um pouco largados. A minha opinião política não tem nada a ver com acolhimento, são coisas diferentes. Pensando em política hoje, a gente está pensando em alguém que vai liderar a nossa economia no Brasil para o Brasil funcionar, não é no amor que a gente come. A gente precisa fazer o país desenvolver e não pode ter alguém que vai roubar lá dentro. Eu amo os gays, respeito os gays, mas se para eles isso não é suficiente, o que eu vou fazer? Entendido? Não é a minha opinião política que vai fazer eles se sentirem mais amados. Eu estou pensando no bem do país, entende? Eu posso não concordar com tudo que ele fala, mas eu consigo entender assim, por exemplo, o meu pai é do interior. Vocês devem conhecer pessoas mais antigas do interior que têm alguns tipos de pensamento, que eu também não concordo, mas eu respeito, porque foi a criação daquelas pessoas. Leandro, as pessoas são como elas podem ser, e as pessoas esperam uma perfeição dos outros, sendo que nem a gente é perfeito, entende? Às vezes a gente fala umas besteiras na vida e depois a gente se arrepende, entende? O que eu quero é a melhor decisão para o meu país. E a gente sabe que vai ser dois mais votados. A gente sabe. De fato, se o Lula vier agora, eu não vou votar nele por nada do mundo. A gente não vai viver de amor, a gente precisa de alguém no país que não roube. Ele pode falar algumas besteiras, entende? Não nos representar em algumas palavras, mas o importante é ter que ser alguém honesto lá dentro. Tem que partir desse princípio. A educação, o dinheiro tem que chegar na educação, a saúde tem que chegar o dinheiro lá. Entende? Isso é importante. Mas numa visão geral, eu hoje, Andressa, como cidadã, tenho o direito de escolher o meu voto. E o meu voto é no Bolsonaro. As pessoas gostando ou não, eu vejo que hoje ele é a melhor escolha para o nosso país.